Ele confia em Deus 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 Eu sou, eu sou, eu sou eu Vai ser linda, vai ser linda O seu poder, o seu amor Eu me amarei, eu confiarei Ele me amarei Ele me amarei, eu sou eu Eu me amarei, eu confiarei Eu vou te dar um paixão Eu vou te dar um paixão Eu vou te dar um paixão ... ... ... ... ... ... ... ...